Fala galera, fui o músico que fala dentro dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido de nova aventura Essa série que vocês vão no Procurembar, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza gente? E aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que eu vou estar aparecendo aí na tela E hoje estamos aqui, eu e o Dengoso, porque a gente vai fazer uma luta especial, Dengoso É, vamos fazer a luta contra um dos mobs mais fortes do Minecraft Vanilla O tal do Witão rapaz, ele é poderoso, ô Dengoso, toma uma coisa pra você não morrer Pega esse daqui ó, pega esse jetpack aqui ó, pra você Obrigado amigo Tá, tá Ô Dengoso, olha só, pra gente matar o Wither, a gente vai precisar ir no Nether rapidinho pra gente pegar a Soul Sand Que eu esqueci de pegar, Dengoso Vamos lá comigo Hum, vamos lá, vamos lá É aqui embaixo Onde que é o Nether? Ah, eu sempre esqueço, sempre esqueço Ô Dengoso, eu me esqueci do rapaz Pera aí, deixa eu chegar aqui ó Ah, beleza, eu falei pra você usar aquele jetpack, eu falei pra você Mas você me deu errar, ah não, agora que eu vi Sei que não trocou, você não deve ter trocado Calma aí, ó, eu preciso de quatro aranhas do Nether Calma aí, eu tô ouvindo um barulho muito estranho aqui, Dengoso A gente tem que achar um lugar apropriado pra matar ele, Dengoso Eu tive até uma ideia Ai, ai, tem uns caras me pegando aqui, Dengoso Você safado, sai daqui Sai Matei, pronto Parece que eram uns espíritos, Dengoso, cadê você? Então, você sabe, né? O quê? Na casa eu não tô, você já tá em casa? Ai, caramba, pera, eu vou ter que voltar pra buscar você, né? Pera aí Aham, esse é o problema Calma aí, calma aí, eu vou... Ó, vem cá, Dengoso, vai, pode dar TP Aí, pronto, deixa eu dar TP, bate, penetrinho, beleza Certo, certo, certo Pera aí, ó, vamos lá, vamos entrar Vai, eu tô entrando já Beleza Entrei Certo, Dengoso Olha só A gente vai ter que matar ele Ali dentro daquela coméia, beleza? Uhum, be... Ai, meu Deus Vai ser difícil É, porque acho que ali vai ser o melhor lugar pra gente matar ele Porque você pode perceber que aqui, tipo, é muito aberto, tá ligado? E é muito ruim esse negócio Calma aí O Duru vai se subir aqui agora, né? Calma aí Você pode me dar TP Pronto, olha só, Dengoso Dei TP pra você E agora vai ser aqui onde vai enfrentar o Itão Total Poderoso Aí você se pergunta Ah, Nitor, pra que você vai enfrentar o Itão? Então, gente, basicamente tem um item que só dá pra fazer Se você matar o Itter, porque ele troca esse item, né? E vocês vão ver no próximo episódio Vai ser um item muito legal, muito especial E ele já nasceu Dengoso, sai de perto dele Eu vou me proteger Eu tô longe dele Eu vou me proteger com escudo Mas você não tem essa garantia, Dengoso É, eu não tenho nada Só... Ai Eita, já explodiu, já Ai, meu Deus do céu Sai daqui, seu Itão feio Dengoso, acho que ele não gostou de você, Dengoso Ele não gostou de mim Eu morri Você já morreu, Dengoso? Calma, calma, calma Calma Ai, ai O bom que ele não consegue dar dano em mim, Dengoso Então tudo bem Não? Ah, que bom então, né? Agora... Ai, você tem um escudo infinito Então é muito fácil derrotar ele pra você Super tiros lendário Calma Sai, seu feio Nossa, Dengoso Ele vai me derrubar daqui Calma Ele é muito esperto Ele vai me derrubar Calma Sai Seu espertinho Ai Ai, Dengoso Sai Ai, meu Deus do céu Ele é muito Muito fortífero Calma Ai, meu Deus do céu Vem cá Vem cá, seu feio Calma Atirador de escudo Dengoso Eu matei, Dengoso Matou? Matei Já? Já, mas... Calma, eu acho que ele não dropou o item, certo? Tem esse heart container E... Ixi, rapaz Ele não dropou o item, certo? Porque tem um mod aqui chamado... É... Chamado... Qual é o mesmo? Aquele mod de asa Que eu queria fazer uma asa Pra gente conseguir voar Pra matar o... 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 The King, tá ligado? Só que... Ele não dropou o item certo Calma aí Ah, tá... Mas... Qual item que era? Era pra dropar um item... Calma aí Ele não dropou o item certo Mas ele dropou uma... Uma... Estrela do Nether Dá pra fazer umas coisas bem legais com ela, né? Ah, não, pera Ah, não, pera Acho que... Ah... Ah, não É isso que era pra dropar mesmo, tá certo? Eu queria fazer um anel de anjo Que aí a gente poderia virar anjo Mas no caso... Ai, ai É... Deu bem? Acho que deu certo Só que tem um problema, Denguzo Era pra ele ter dropado uma outra coisa também Ó, ó que... Nossa, essas abelhas aqui Que é chata Pelo amor de Deus Metradora de escudo lendário Calma, 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 rapaz Ô, ô Bicho chato Sai, 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 sai Olha só Era pra ele ter dropado uma outra coisa também, Denguzo Que no caso Era o minério que ele é meio transparente Que ele só dá pra fazer de um jeito O duro que eu não sei Como que ele... Ai, me derrubaram na lava! Tira o bar na lava, Denguzo Tira o bar na lava, quem? As abelhas Ah, não, mano Tá brincando Você vai morrer? Não, não, não Ô, eu sou o Capitão América Ah, eu vou morrer pra lava, pai Você já viu o Capitão América Eu vou morrer pra lava? É, eu não Eu acho que se ele caísse na lava Ele ia morrer mesmo Faz sentido Eu também acho Porque ele é um super soldado Ele não é imortal Imortal não Imortífero Ô, é imortífero Então, gente Olha só Parece que não droppou de primeiro o que eu queria, né Então eu decidi vir aqui tentar derrotar o Wither sozinho, né gente Por quê? Porque basicamente hoje, que o dia que eu tô gravando esse negócio aqui Esse vídeo, no caso, é aniversário do Dengoso E aí ele falou que iria jantar fora Então ele acabou indo embora Então, vamos lá tentar enfrentar ele sozinho Olha só Eu tenho quatro areias do negócio aqui Demorou pra caramba, inclusive Pra mim tentar, é Conseguir derrotar ele E Tem um zombie pigman Em cima de um cavalo de fogo É mais estranho que isso, eu não sei Mas tudo bem Ô, ô Matei os dois Pronto, rapaz Ô, ô Vamos lá então, gente Olha só Vamos invocar ele mais ou menos Onde que eu posso invocar? Ele tem que ser um lugar bom, gente Eu acho que é melhor os lugares fechados Por quê, gente? Porque é tipo um lugar melhor Pra gente colocar ele Pera aí Então, gente, olha só Então vamos tentar invocar ele mais ou menos por aqui Hum Eu acho que um bom lugar pra invocar ele Seria por aqui Calma, só deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se aqui leva algum lugar Ah, não, beleza Aqui é um lugar, tipo, perfeito Pra gente enfrentar ele, gente Calma, e vamos colocar aqui Aqui Aqui, pronto E aí a gente coloca as cabeceiras aqui Inclusive eu peguei até uma mais Pra dar certinho Ai, caramba Caramba, se protege Pode vir, rapaz Pode vir que aqui É o Capitão América O herói do universo Vai Calma Ele vai recuperar Pronto Eita, nós soltou a explosão Ô Só de que eu sou o Capitão América Senão ia ser um trabalho grande derrotar ele Super Metradora de Escudos Nossa, ele faz um barulhão do caramba, gente Metradora de escudo Meu Deus do céu Ele é muito forte Calma, vamos subir Vamos subir, vamos subir, gente Pancadão Do Capitão América Calma Beleza Escudada Fatal Pera Matamos E eu acho que Tomara que sim, gente Calma, calma, calma Calma Tá A estrela do nether ele dropou Falta Umas coisas Pera aí Diz que ele dropou Diz que ele dropou Diz pra mim Então, gente, olha só Por sorte, a gente conseguiu encontrar Esse negócio aqui Que é o que eu tô precisando Na realidade Que, no caso, é a runa De divisão Que ela serve pra fazer O minério Que a gente tava precisando pra caramba Pra gente fazer a nossa asa Que é essa Barra instável Que faz várias coisas Muito boas, gente Saca só Calma aí Elas fazem picareta Fazem esses blocos aqui Mas Não é o que eu quero, tá, gente O que a gente quer mesmo É essas asas aqui Entendeu, gente E A gente precisa encontrar Ah, beleza Tem outra aqui Caramba Sorte Que a gente conseguiu encontrar Essas duas aqui, né E no caso A gente acha que já tem tudo Que precisa pra fazer A nossa asa Mas A gente não vai fazer Nesse episódio Porque Porque é meio que Eu não quero fazer Esse episódio Que eu não acho que Sei lá Vai ser preciso agora Tá ligado Eu quero que seja o episódio Mais pra frente Que a gente consiga Fazer essa linda asa Inclusive eu tenho que dar um jeito De sair daqui Porque eu não lembro Como é que faz pra sair daqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não, não, não Aqui não é Não, beleza Eu tenho que procurar A saída Achei, beleza Que bom que eu achei a saída Eu achei que eu ia ficar Preso aqui por um bom tempo Mas Por sorte A gente conseguiu Oh Calma aí Oh Nossa Sorte que a gente é o Capitão América, rapaz Pera aí Será que eu consegui Consegui bater, rapaz Eu vou pegar aquele Gast lá Aquele gast Tá achando que Que pode comigo, rapaz Eu sou o Capitão América O lendário É Vingadora Pou Um dos Vingadores mais forte Pou Levei O Guesse Meu Deus do céu Gente Caramba A gente conseguiu Fazer muita coisa Nesse episódio A gente conseguiu Pegar esse negócio estável Inclusive eu já posso Até voltar pra casa Se quiser Calma aí Deixa eu fazer o seguinte Pou, 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 pou Pou, 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 pou Beleza Vamos voltar pra casa Já que esse lugar Que é horrível E não é legal Ficar aqui dentro Beleza Tá, vamos voltar pra aqui Vamos indo, tchau Nether Até de preferência nunca Mas eu sei que uma hora eu vou ter que voltar aqui infelizmente Mas tudo bem, olha só E gente, olha só, caso vocês não saibam Qual é o nosso objetivo aqui nessa série No caso é derrotar a The King E no caso o meu herói que eu acabei escolhendo Pra gente enfrentar a The King No caso eu queria fazer só um herói Porque, não sei se vocês já sabem Mas eu tenho uma série de herói E no caso vai acontecer algumas coisas Que vocês vão gostar Quem gostava da série de herói Que começa com H, que eu acho que vocês sabem qual que é E no caso Ela vai acontecer umas coisas muito legais Que vocês vão gostar pra caramba Só que vai demorar um pouco, mas vocês vão gostar Olha só, por enquanto Eu acho que eu vou guardar no meu inventário Mesmo esse negócio, porque eu acho que é o melhor lugar Pra colocar, inclusive eu ganhei outro coração Gente Calma aí Pera um segundo Cadê o outro Runa de divisão Não é possível Será que eu acabei deixando lá? Lascou Calma aí Ih, rapaz Agora Lascou Porque Eu acho que eu tinha levado comigo Mas não tá comigo Calma aí Calma aí A gente vai ter que voltar lá Pera um segundo Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Calma Será que eu acabei não pegando? Não é possível Eu juro que eu peguei Calma aí Onde que era mesmo que eu fui levar? Ah, ali, beleza Nossa, que bom que eu fiz essa torre, gente A torre tá me ajudando Pelo amor de Deus Calma aí Vamos lá Vamos lá, então Vai Só de Capitão América Ele é muito rápido, né Inclusive eu devia ter pegado Ai, droga Aza que eu deixei É... A minha Asa com dengoso, né Minhas coisas que voam Tá Vamos subir aqui E tem uns Uns ratos meio estranhos ali embaixo Calma aí Vamos subir aqui E ver se tá por aqui ainda Porque eu acho que eu acabei não pegando Ou será que bugou no meu inventário? Não, não é possível Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Tomara que esteja ali ainda Eu lembro que tava aqui Meu Deus do céu A gente não Tem Mais O negócio Não tô entendendo o que tá acontecendo Pera Não, gente Não é possível que a gente Perdeu Calma, diz que só precisa de uma Precisa de duas, né Eu sabia A gente vai ter que conseguir Isso daqui Outra hora No caso Eu acho que eu vou conseguir Em off Porque a gente já destruiu Muitos Wither E a gente já provou Que os heróis são bem mais fortes Que o Wither Inclusive Metralhadora de O que? O Ghast Ele é contra Metralhadora de Ah tá Eu achei que ele era contra Metralhadora de escudo, rapaz Que é o O principal ataque Que obviamente O Capitão América Ele usa No Vingadores, tá, gente Não sei se você lembra Assim, mas Quando ele usava Metralhadora de escudo Calma aí Calma aí É assim, ó Metralhadora de escudo Entendeu? Inclusive ele só usou Isso na guerra civil Porque Porque ele foi burro mesmo Se ele quiser Ele podia usar o poder Infinito Meu Deus do céu, gente Ai meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui O porquinho foi pro mundo normal Pera aí Vamos voltar lá pra lá Vamos voltar lá pra matar ele Calma Eu não gosto Ai, ai, ai Tá me matando Ele tá falando Você que vai voltar pro Nether? Amém Você que vai voltar pro Nether? Morto Tá Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu Beijo no like Compartilha Pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau